É uma alegria muito grande estar aqui e eu agradeço muitíssimo aos organizadores do evento, o convite e toda a acolhida incrível nesses dias que vivemos entre Recife e Oliva. A minha fala, ela se resume basicamente a desenvolver o seguinte argumento, se faz educação 3.0 com pessoas conectadas, pesquisando e encontrando soluções coletivas para os seus problemas. Para desenvolver esse argumento, eu vou usar aqui alguns exemplos de uso de redes sociais na educação. Hoje pela manhã, uma das perguntas era exatamente sobre esse tema. E para falar sobre essa cognição conectiva, eu vou me referir basicamente nesses exemplos ao Twitter, Facebook e Google+. E também quero abordar possibilidades de escrita coletiva nesses ambientes e em outros exemplos do mundo. E tudo isso é para dizer o seguinte, que essas são maneiras extraordinárias para se habitar a esfera pública digital. Bom, esses três primeiros slides fazem um pequeno histórico da internet. A internet 1.0, 2.0, 3.0. Hoje já falamos em outros números, em 4.0, 5.0 e por aí vai. Mas se a gente lembrar bem, esse histórico é muito recente nas nossas vidas. A internet comercial aqui no Brasil é de 1995. Então, tem pouco tempo que nós vivemos essas coisas todas. E houve uma época, lá na pré-história da internet, que nós chamamos de web 1.0, em que os sites tinham conteúdos estáticos. Eles eram produzidos maioritariamente ou majoritariamente por empresas e instituições. Eles tinham pouca interatividade entre os internautas. Então, basicamente, a ideia que deve ser guardada daqui é essa de que os conteúdos eram estáticos. No segundo momento, na chamada web 2.0, nós temos conteúdos produzidos pelos próprios internautas. Uma maior interatividade online, através de blogs e sites como o YouTube e o começo das chamadas redes sociais digitais. A passagem importante de um modelo para o outro é essa ideia de que as pessoas, agora, eu, você, todos nós, produzimos conteúdos na rede. E chegamos, claro, a um momento mais atual, a chamada web 3.0, que é chamada a terceira geração da internet. Essa nova geração prevê que os conteúdos online estarão organizados de forma semântica, muito mais personalizados. Ouvimos um pouco dessa história de personalizar a educação na fala anterior. Então, conteúdos muito mais personalizados para cada internauta, sites e aplicações inteligentes, publicidade baseada em pesquisas e comportamento. Essa nova web também pode ser chamada de web inteligente. Bom, esse slide faz aí uma sequência dessas temáticas, um pouco aí pelos anos. Até o final dos anos 80, a gente estava numa fase ainda chamada internet 0.0, 0.0. Depois, nos anos 90, 1.0. Nos anos 2000, 2.0. E agora, 2010, isso que vem sendo chamado de web 3.0. Então, na verdade, sintetizando os slides anteriores, nós temos a passagem de uma rede de conteúdos, uma rede pequena ainda de conteúdos, pouca gente produzindo conteúdo. No segundo momento, uma rede mais ampliada de relacionamentos, produção de conteúdo e relacionamentos entre pessoas. E esse momento agora atual, de uma rede de contextos, de contextos personalizados. Bom, o que caracteriza o nosso momento de rede é que a internet significa, que a internet significa pessoas. Teve um tempo em que se falava da internet, quando as máquinas se comunicavam com as máquinas. Agora nós vivemos uma outra etapa. Essa infraestrutura de máquinas não faz outra coisa a não ser conectar pessoas. São as pessoas que estão conectadas, fazendo coisas extraordinárias, porque estão juntas e estão fazendo coisas juntas. E compartilhando tudo, obviamente. Então, é bacana essa ideia de que é preciso investir nas pessoas. Quando se fala de tecnologias hoje, claro que nós precisamos de uma infraestrutura de objetos técnicos, mas, na verdade, a infraestrutura mesmo a ser criada é de pessoas conectadas. E aí nós temos algo muito específico da nossa época, que são as tecnologias boas. E com elas, obviamente, a possibilidade das pessoas estarem conectadas em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso muda praticamente tudo do modo como se fazia as coisas na internet há 10 anos atrás, quando era preciso estar presos a determinados cabos, porque sem eles não se fazia conexão. Agora, com as tecnologias móveis, nós temos outros contextos de produção. Bom, esse slide tem um monte de palavras, e eu não vou me deter muito nele nesse slide, mas ele é muito bacana, porque ele traz essa ideia de que as pessoas conectadas, elas mudam e elas constroem de forma criativa coisas extraordinárias. Não só no que diz respeito ao próprio desenvolvimento das tecnologias, mas pensando no próprio desenvolvimento de cada um, na consciência, na formação, na questão humana, na questão ética, na preparação dos indivíduos para o trabalho, as competências outras que são exigidas, as relações que as pessoas vivenciam umas com as outras, as maneiras como elas usam e promovem o desenvolvimento pessoal. Tudo isso para dizer o seguinte, talvez o mais extraordinário do que nós chamamos de educação 3.0 é que agora nós temos uma época de múltiplas conexões e que, por consequência, nós precisamos de múltiplas tarefas. Isso aqui, do ponto de vista da educação, é muito interessante, porque, na verdade, a questão básica aqui por trás é o seguinte, se nós vivemos uma época de múltiplas conexões, não faz mais sentido manter um grupo de pessoas, por exemplo, 40 delas, numa sala de aula, fazendo uma mesma tarefa, todos juntos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma tarefa proposta pelo professor, segundo a coordenação e a orientação desse professor. Esse era um modelo de educação mais antigo, na primeira conferência hoje da manhã, nós já vimos um pouco essas características do que seria uma educação 1.0, 2.0, até chegar agora. Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte, se as pessoas estão conectadas, nós temos uma outra maneira de articular, produzir, construir e difundir os conhecimentos. Então, me parece que agora nós vivemos uma época extraordinária de fazer educação pesquisando, fazer educação buscando informações. E aí tem coisas incríveis que podem ser observadas. Por exemplo, dar um tema e deixar que as pessoas encontrem as referências, os materiais, que criem as possibilidades que mais lhes interessam, obviamente, a partir daquele tempo. E eu queria contar rapidinho para vocês que as disciplinas que são ministradas pelo meu grupo de pesquisa lá na Faculdade de Educação da Bahia, o grupo se chama JEC, Educação, Comunicação e Tecnologias, nós somos quatro professores e trabalhamos dentro dessa mesma perspectiva. Por exemplo, não tem mais, não faz mais sentido ter pastas de xerxes, textos indicados individualmente, capítulos de livros para serem lidos e mesmo livros. Claro que nós temos uma bibliografia e nós indicamos isso, mas a ideia é o seguinte, os temas da disciplina devem ser construídos também pela busca da bibliografia. E não é fácil fazer isso, é fascinante, mas não é fácil, porque os alunos estão, isso são alunos de graduação, mas também de mestrado e doutorado, nós da pós também. Nós estamos tão acostumados a cursos tão direcionados pelos professores, é fácil dizer, por exemplo, a discussão da próxima aula é x e todo mundo deve ler tal texto para a próxima aula. Quando não tem a indicação do texto, e a dica é, vocês devem pesquisar e se defrontar e se surpreender com esses materiais que vão encontrar, muitos alunos entram em crise, do tipo, eu não sei o que estudar para essa disciplina, eu não sei se o que eu estudo, de fato, é importante. E aí, é essa mentalidade que precisa ser alterada. Quando se pesquisa, se estuda por pesquisa, tudo que se encontra é importante. E aí, depois, o primeiro espanto, as pessoas descobrem coisas incríveis. Primeiro que as aulas ficam muito mais movimentadas, estimulantes, porque cada aluno faz descobertas e tem um prazer incrível em narrar pessoalmente, de forma presencial na aula, mas em narrar nos espaços de rede as suas descobertas. Compartilhar os textos que leu, os vídeos que viu, as produções que iniciou a fazer, os problemas que foram levantados. Então, de fato, nesse segundo momento, as trocas são muito mais intensas, porque cada aluno tem muito mais a colaborar com o desenvolvimento da própria aula. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, que nós vivemos uma época, agora, de educações, educação no plural, de fazer educações em redes de colaborações e compartilhamentos. Parece que, infelizmente, a época da transmissão horizontal, é vertical do conhecimento, fica um pouco para trás, e nós, de fato, buscamos colaborações intensas e compartilhamentos o tempo inteiro. Isso significa, por exemplo, que nós precisamos buscar inovações em políticas públicas para a educação 3.0. Eu vou me referir a algumas situações ou alguns exemplos do que deveriam ou o que deveriam orientar essas políticas públicas para a implementação da educação 3.0. E depois falar, claro, de alguns exemplos das nossas práticas. Então, uma das primeiras coisas é essa. É preciso criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel. Então, criar a infraestrutura tecnológica móvel e é um drama, gente. Claro que nos últimos anos fizemos avanços extraordinários nesse país, mas as nossas carências são tão grandes que, mesmo os avanços extraordinários que foram feitos, tudo ainda é muito tímido e muito pequeno diante dos desafios que nós temos. Por exemplo, a banda larga no país é uma piada. Nós ainda sofremos horrores para trabalhar em rede com uma banda larga tão estreitinha e tão cara. Então, é preciso uma banda larga de verdade, com preços reduzidos, acessíveis a todos. Então, é preciso criar e atualizar políticas ligadas a um aprendizado móvel, ao uso móvel da internet. Conscientizar sobre a importância das tecnologias móveis para a educação. E por que as tecnologias móveis são importantes e devem ser consideradas mais importantes nesse momento? Porque, se nós falamos tanto em educação continuada, a sala de aula não pode ser mais aquilo restrito em quatro paredes. A sala de aula é rede. Fazemos educação em rede. Onde pessoas estão conectadas, nós temos salas de aula. Onde as pessoas estão conectadas, nós temos processos de ensino e aprendizagem criativos. Um terceiro ponto é que, é claro, mais quando melhorar opções de conexão de rede. Ter acesso igualitário. O acesso, para nós, ainda é um drama muito grande. como os custos são muito elevados, os salários dos professores, também dos nossos alunos, os salários são muito baixos, nós temos uma coisa aí que descompensa bastante. Custos elevados, salários baixos. É preciso garantir, as políticas públicas precisam garantir, sobretudo nas escolas, o acesso igualitário. É preciso garantir também a equidade de gêmea. É preciso formar professores usando tecnologias móveis. e acabar com essa história de que a gente vai treinar professores. Não tem que treinar coisa nenhuma, tem que formá-las. Precisamos de políticas públicas de formação continuada de professores, com tecnologias e para as tecnologias. É preciso promover o uso seguro e responsável das tecnologias digitais, de modo geral, e, no caso específico aqui, das tecnologias móveis. Se utilizarmos esses princípios, certamente as nossas políticas públicas podem ter êxitos mais interessantes. Quando se trata das práticas, é preciso buscar, essas inovações da educação 3.0 em sala de aula. Ampliar o alcance da educação. Otimizar o tempo na sala de aula. Ensinar e aprender pesquisando. Construir comunidades de aprendizado. Aproximar o aprendizado formal do informal. Facilitar o aprendizado personalizado. Melhorar a aprendizagem contínua. São metas de trabalho. Bom, para comentar algumas dessas metas, eu queria dizer o seguinte. De um modo geral, nós vivemos uma era de contradição também muito grande. Hoje de manhã, eu lembro da fala do primeiro slide que o Homero mostrava, dizendo que se as políticas públicas não conseguem equipar as escolas com tecnologias, são os alunos que estão levando tecnologias para a sala de aula. E aí vem as nossas contradições. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Bahia, semana passada, aprovou uma lei proibindo o uso de telefone, de celulares e de smartphone nas salas de aula. Puxa, ainda não se. A gente fala que os alunos estão levando tecnologias para a sala de aula e vem uma lei estadual que proíbe o uso dessas tecnologias em sala de aula. E o conflito está instalado. Porque o professor que quer usar em sala de aula vai ter que brigar e negociar muito com o diretor da faculdade, com o aluno, com o pai de aluno, com uma legislação proibitiva. Então, acho que a gente também agora tem mais uma missão militante que é lutar contra essas políticas que proíbem o uso dos equipamentos móveis em sala de aula. Bom, considerando que os equipamentos estão ou podem estar nas salas de aula com os alunos, os alunos estão, sobretudo, nas redes sociais. E as redes sociais oferecem inúmeras possibilidades de usos intensos para se mobilizar essas inovações que foram citadas aqui em sete pontos e quatro estão nesses slides. Nós temos utilizado muito o Twitter, o Facebook e o Google+. E por que essas três redes e não outras? Claro que tem muitas outras redes sociais disponíveis. Essas são as três mais conhecidas e mais populares no Brasil hoje. Os nossos alunos e muitos dos nossos professores estão conectados por meio dessas redes. No Twitter, inicialmente, nós criamos um perfil no Twitter para a disciplina. E era uma coisa muito engraçada porque todos os alunos tinham senha e podiam twittar ao mesmo tempo na aula. Isso dava certo, mas depois a gente descobriu uma coisa que se todos twittavam pelo Twitter, entre aspas, oficial da disciplina, as interações eram muito poucas. Então, agora, tem funcionado da seguinte maneira. Uma pessoa tuita por aquele Twitter oficial. Os outros estão usando os seus próprios perfis, as suas próprias contas, interagindo, replicando, retuitando e criando um diálogo em rede a partir desse tema. Isso é muito interessante porque, embora isso seja feito inicialmente de alunos com alunos e professores, a página está aberta. E aí nós temos participação e interação de pessoas de diversos lugares, inclusive de outros países que estão interessados em determinadas discussões e que dialogam conosco. Então, tem sido uma experiência bacana utilizar de forma aberta e não controlada o Twitter para fazer um diálogo mais intenso sobre ele. No Facebook, hoje de manhã também foi dito que, claro, um dos recursos interessantíssimos é ter um grupo específico de discussão de acordo com os interesses de uma determinada comunidade. Então, nós criamos também um grupo específico para cada turma de alunos. E esse grupo tem subgrupo, dependendo dos interesses. Usar grupos de discussão numa rede como o Facebook é muito interessante porque ela é, sobretudo, se torna, sobretudo, um espaço para compartilhar materiais. Então, é um espaço utilizado pelos alunos para compartilhar textos, informações, notícias, artigos, livros, resenhas, materiais jornalísticos, enfim, tudo o que é possível encontrar na rede sobre o tema que está em discussão nas nossas aulas é possível compartilhar ali naquele espaço. Então, tem funcionado como um espaço muito dinâmico de participação. Os alunos adoram e competem, inclusive, entre si de uma forma muito positiva para mostrar as suas descobertas e criar diálogos entre eles. Um ponto positivo é que, embora o grupo seja específico da disciplina, ele é a terra. Isso significa que outras pessoas, ex-alunos, pessoas de qualquer, de quaisquer outros lugares podem participar do grupo e dialogar com os alunos. Esse diálogo contínuo entre aqueles que fazem parte de uma comunidade, a sala de aula, um determinado curso e pessoas que estão em outros lugares, esse diálogo contínuo tem sido bastante fecundo. No Google+, além dessas experiências todas, o Google+, tem algumas possibilidades diferentes dessas que foram narradas agora. Por exemplo, tem uma possibilidade de fazer uma discussão entre pequenos grupos, além de texto, com imagens. A própria ferramenta, o próprio site do Google+, disponibiliza a possibilidade de imagem e essas imagens também ficam gravadas. A gente tem feito discussões muito interessantes no Google+, utilizando dessas ferramentas, o Hangout, por exemplo, com presença das pessoas que estão ali, mas também com convidados de fora, amigos nossos que trabalham em outros grupos de pesquisa, alunos de outros grupos de pesquisa que trocam com os meus alunos informações. E tudo isso, imagem, texto, som, tudo gravado, tudo registrado, tudo vira documento importante que pode ser utilizado, borilado, reutilizado em momentos oportunos. Todas essas experiências traduzem formas de debate, de diálogo, mas também experiências de escrita. E além dessa escrita desenvolvida nessas três redes sociais, nós temos utilizado também o ambiente do Google para compartilhar as produções coletivas e para escrever de forma coletiva. Então, experiências, por exemplo, de escrever resenhas, de livros, de escrever artigos acadêmicos coletivamente. Claro que algumas pessoas, uma ou duas, são responsáveis por um determinado tema e para articular, mas todos os outros colaboram com ideias, inclusive com a própria escrita. Então, é um trabalho fabuloso poder não só discutir com as pessoas, mas escrever junto com elas. Bom, esses são alguns exemplos que nós utilizamos, que me parecem, não são nada extraordinários, mas são exemplos muito fecundos de coisas que podemos fazer e criar para utilizar esse site de relacionamento pessoal que as pessoas vivem o tempo inteiro com experiência docente. Tudo isso significa, portanto, que nós habitamos a espera pública digital de diversas maneiras. Não temos receitas prontas e também os professores não devem correr atrás de receita. É preciso usar esses ambientes, é preciso estar presente neles e aí, junto com outros colegas, professores, juntos com seus alunos, descobrir os ambientes que são os mais adequados para o seu grupo para determinadas atividades específicas que devem ser desenvolvidas pelo grupo naquele momento. Então, existem muitas possibilidades e é preciso usar de criatividade porque é dessa maneira que nós vamos fazer coisas extraordinárias juntos, habitando a espera pública digital. E eu adoro essa frase e utilizo esse slide para encerrar a apresentação dizendo o seguinte, agora, nesta nossa época, na educação 3.0, cada um é o que compartilha. Não se pode mais e não tem mais sentido algum aprisionar informações e conhecimentos. Tudo o que é construído coletivamente deve ser compartilhado e é preciso incentivar a ética do compartilhamento responsável na rede. Obrigado. Obrigado.